O voto tem não sei o que Que prende a vida da gente Com nada que se não vê Com tudo que a gente sente Com nada que se não vê Com tudo que a gente sente Nele dei a vida a valer Nada mais podia dar Agora para viver Vivo sim, mas a cantar Agora para viver Vivo sim, mas a cantar Tinha o destino marcado Pois logo de pequenino Fiz do destino um fato Do fato o meu destino Fiz do destino um fato Do fato o meu destino A tristeza ao fato assiste O fato assiste a cia Prefiro ser sempre triste Para não morrer de alegria A minha vida arnaz Neste meu canto magoado Cada um é para o que nasce E eu nasci provado Cada um é para o que nasce E eu nasci provado